Pó de Arroz E o homem vai nas cenas Eva e Adão outra vez É como enfeitar um embrulho Arroz com gorgulho talvez Pó de arroz Do teu arrozado Nesse pó que é fatal És a tal que me encanta Com o pó de arroz Não faz nenhum mal É de arroz integral Infernal Quando chegas com todo o teu arroz Todo o teu arroz Pó de arroz Tens hoje só para mim Pós de Perlim Pimpinhas Um arroz doce Sim, pó de ser Um canto de sereia Serei a tua teia E tu serás meu algos Mas quando te vais a lindar A lindada Vens dar com o arroz Arroz do teu arrozado Nesse pó que é fatal És a tal que me encanta Com o pó de arroz Não faz nenhum mal É de arroz integral Infernal Enfernal Quando chegas com todo o teu arroz Todo o teu arroz Todo o teu arroz Todo o teu arroz Do teu arroz A lindada Nesse pó que é fatal És a tal que me encanta Música Obrigado.